Sabe o que eu queria saber, Bola? Pois não. É verdade que você é o maior QI do Brasil, um dos maiores QI? É foda? É mesmo, não sabia disso, não. Você não sabia? Você tem um QI elevadíssimo. É bem alto, sim. Mas não é uma coisa... O pessoal às vezes fica se falando isso. Eles adoram fazer assim. Ah, olha, o cara tem o maior QI e não sabe fazer não sei o quê. Eles não entendem bem o que é QI, então, né? Não tem nada a ver. Eu fiz o... Quando eu estava para entrar para a faculdade, eu queria fazer música, entendeu? Mas meu pai não queria que eu fizesse música e tal, e eu fiz o teste vocacional, que incluía um teste de QI, deu um QI... De quanto? Hã? De quanto? Dessa vez... Porque também os testes são diferentes, né? E o que eles consideram é o percentil... Assim, quantos tem, né? Assim, eu estou em menos de 1% da população. Caralho! Mas é... Mas é bastante gente, 1%, entendeu? Não, não é pouquinha. Mas sim, 1%, porra. Menos de 1%, né? Eu fiz... O meu acho que deu 100. O seu deve ter dado uns 150. 100 é normal. 172 no Raven. 172? Eu deu 100. Eu fiz uma vez. Mas deve ter mais. Não, eu... Burro pra caralho. Olha como é que eu sou burro. Eu fiz o teste de QI, me deu um... Tava vendo o futebol, eu peguei o celular e falei, ah, vou fazer essa porra aqui. Esqueci o jogo e fiquei fazendo. Deu 100. Ah, mas esse... Você fez no celular. Não, mas tem um... Você paga. Ah, você paga? É, pago. Eu fiz um pago, um sério. É, mas eu fiz esse teste... Mas no celular. Na época eu falei, mas e aí? O que que... O que quer dizer isso, é? É, o que quer dizer isso? Eu falei, ah, você tem mais facilidade pra ligar os pontos... O neurotransmissor. A conclusão daqui pra cá, você vai direto e tal. Enfim, mas tem também o lado ruim, né? Enfim, encana mais, né? Pensa em uma coisa que não precisa e tal, né? Mas enfim, não devem ter em conta e tal. Daí em 2001, se não me engano, eu vi essa sociedade aí amensa. E eu falei, será, né? Que é amensa. Daí foi fazer o teste que deu. Esse primeiro deu 166, mas era um outro teste. Aí esse deu 172. E... Caralho, cara. Que é em máximo do cara. Mas é... Enfim. E daí... É, ok, legal. Obrigado. E a entrega era... Fez... Grande posta. E daí a mensa ainda era nova no Brasil. Eles começaram a divulgar... O teu que? Tipo, olha, não é só o Einstein que entra aqui, tá vendo? Até um xarope, como o Rocha... Está aqui. Vem fazer o teste. E começaram a divulgar essas coisas e tal, né? Enfim, daí virou fama, todo mundo pergunta e tal, né? Mas, enfim, o QI é tipo motor. Pô, você tem um puta motorzão. Mas não quer dizer que você sabe usar ele direito. Sim. Entendeu? Aí ele não sabe montar uma bomba atômica. Caralho, pô. Não sabe, caralho. Então, tem gente que se dedica... Eles ficam falando... Ah, bom, você tem um puta que... Por que você foi ser músico, não foi ser cientista? Mas pra ser músico, sacada. Tem um puta que tocar. Tem a vocação. É difícil pra caralho, velho. Entendeu? Então, tem uns que se dedicam... Sei lá, matemática... No meu caso, eu acho, por exemplo... Eu estudo música, na verdade, desde pequeno mesmo. Primeiro com violão popular. Depois eu estudei flauta. Eu fiz Fundação das Artes São Caetano. Aliás, o Paulo Miklos também fez lá. Mas, enfim... Mas eu não sou o Beethoven, não sou o moço. Mas você é um cara estudioso. O que eu fiz, que eu acho que pra mim ajudou, eu pegar... Ah, como que tal banda fez pra chegar, ficar famoso? Como é que tal banda compõe? Porque eu não componho também. Não é uma coisa assim... Eu preciso compor, eu sou... Sabe? Pra mim, é... É um trabalho, né? Pô, eu tenho aqui o tema... Vamos ver, eu preciso arrumar as rimas... Você vai pensando, vai... E tal, é... E foi... Então, foi isso, meio... Pra mim, o que ajudou... Perceber... Perceber padrões. Esse é o principal. O Key Auto percebe os padrões. Ah, ele fez isso, aquilo. Ah, os Beatles fizeram isso. Os Stones fizeram isso. O Queen fez não sei o quê e tal. É uma velocidade de raciocínio, assim. É, velocidade de raciocínio. É isso, entendeu? Tipo, porra, resolver rápido certas coisas. Pode ter um criminoso. Sim, com QI alto, é. Ou pode ter um QI como o do Pelé, do Romário. O cara, sabe? Na hora, vou bater na bola assim... Desse jeito, é. Vai fazer a curva assim, sabe? E também... Exatamente. Só que isso em milésimos de segundo, né? É, exatamente. Uma decisão, né? Exatamente. E tem... No Brasil, ao invés de ser um... Olha, que legal. É meio... Ah, cara, inteligente. É, a turma pega mal. Você tem boas qualidades no Brasil, é meio... Hum, olha, o cara é bonito. É, o Brasil... O sucesso é mal. É verdade. É tóxico. É verdade. É sucesso tóxico. É verdade. Não, porque assim, eu te sigo no X e tal, eu tô sempre lá. É. E é do caralho, porque o Roger, ele fica matando todas as charadas que a galera põe na internet. É. E ele resolve muito rápido. É, porque tem essa capacidade de... O Roger, ele é monossilábico. Ele só põe assim, 12. Aí você fala, caralho, como é que deu 12 essa conta aqui, meu irmão? Eu juro, eu fico horas às vezes. O cara já matou, né, meu? Não, ele põe embaixo já, ele é mó cuzão. Ele vai lá e faz assim. Pessoal, duvido de você resolver essa. Aí aparece o Roger assim, 12. Cara, eu fico, caralho, como é que ele achou esse 12? Deixa eu quebrar a minha cabeça aqui. Não, mas você sabe que eu tô ficando mais esperto desses testes? Pois o quê? Porque vai aumentando essa percepção. É tipo, quantos is tem aqui? Não sei o quê. Só que você tem que colocar até os pontos. Até o ponto do i eu vou colocando. Aí começa, 37, 22, 28. Tem muitos dessa... É, e... Inteligência é um pouco do, vamos dizer, seu dom. E é um pouco de treino também. Sim. O ambiente que você mora, o ambiente que você vive e tal. Então tem... É isso mesmo. E você, além de música, você falou de matemática, mas música é matemática, né? Vamos combinar? Pra caralho. Música é só matemática. É, é, é lógica. Música é uma matemática. É, 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 é... Não, acho que não teve alguém que inventou. Que inventou a música. Não, que inventou as notas musicais lá. Ah, descobriu as notas. Isso, é um matemático. Gutenberg? Não sei quem é um filósofo, Platão. Não, é meio tipo. É mais... É, é um porra aí. Eu lembro, não sei se é Gutenberg. Alguém de conta que fez a escala e o caralho. É, dividiu uma corda, pim, daí aqui dava a oitava. Isso, isso, isso. Mas...